Música Olá pessoal, a companhia do Vaquero está hoje aqui na cidade de Exu Eu estou no Aras 5 Estrelas, aqui é a série do Aras aqui atrás A família do Nacelli está toda aqui reunida Vamos contar um pouquinho da história desse Aras E de como é que ele conseguiu em tão pouco tempo Ser um dos 10 melhores criadores de cavalos de vaquejada pontuados pela BQM Quer saber dessa história? Você é meu convidado para conhecer o Aras 5 Estrelas Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Começamos a adquirir alguns animais justamente em 2008. E fomos abençoados por alguns animais que deram bons resultados. A história foi se criando por aí. Em 2010, nasceu o primeiro produto dentro de casa. A história leva o nome nasceu de Alácio Belém e a marca do Alácio Estrela. Como é que é criar? Como é que é criar com tantos problemas climáticos? Eu vi que o seu ar é muito organizado. Eu estou mostrando algumas imagens aéreas. Você tem uma pista muito boa. Aliás, eu entendi porque você não fez um bolão aqui. Já está na hora de chamar o pessoal para correr aqui. Eu vi que você tem piquetes muito bem trabalhados aqui. E que você também tem uma parte de preservação. Você estava me dizendo que aqui do lado é o Rio Brígida. Quando chove, ele renasce e passa por aqui. Então, como é que é criar com esses problemas mais frequentes do que soluções? Realmente, as dificuldades são grandes, né? Devido a esse verão, que é muito longo aqui no sertão. Quando é que começa a seca aqui, Vavaleime? A seca geralmente começa no mês de julho. A chuva já tem ido embora. No mês de julho, então a gente tem de julho a novembro sem chuva. Isso quando chove regularmente. E aí 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 E aqui E aí 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 Ele mesmo já é pontuado, correu poucas corridas, porque você sabe a dificuldade da gente do sertão pontuar, mas ele pontuado e já com bastante pontos, com reprodutor, inclusive com registro de mérito. A Safari Shade hoje, uma poutra dele, uma das mais velhas, já tem 25 pontos, uma super campeã, campeã do derby na categoria profissional ano 2018, e também na esteira que a gente usou uma filha dele, a Pleasure Doc, usamos o Doc James com uma puro sangue inglesa, tiramos um apêndice, e ele manteve a qualidade dos filhos, mesmo com uma PSI, uma super campeã na esteira, registro de mérito também. Tá bom demais, esse porro, tá bom demais, chega a estar do jeito que não tem defeito, esse porro tá bom demais, bora citar. É, o Netur, um outro garanhão, era um sonho do área 5 estrela, Netur na Pola. É isso que eu tô mostrando, é o Netur na Pola, que tá em Cajazeiras. Isso, você tá mostrando o Netur na Pola, que é um sonho também, do área 5 estrela, Netur. Filho direto do Apolo Vênus. Filho direto do Apolo Vênus, com égua Leite 1, um dos melhores cruzamentos do Apolo, irmão próprio do Salvador Apolo, o Netur é um campeão, 25 pontos de registro, né, na BQM, campeão na cela de Pedro Militão, ganhou carro, ganhou bote, um animal que tem uma excelente campanha. Então, era um sonho do Aras, como é o sonho de qualquer Aras do Brasil, ter um Apolo Vênus direto, né. Você teve que trocar uma égua campeã pra ter a linhagem que você sonhava no Aras, hein. Na verdade, é nosso super campeã, a Campeira Dóquio, ganhou tudo. Ganhou com o Vinícius Pento, ganhou com o Nilson Dinador, com o Elisal, Alcimar Marcelino, Netinho de Antônio Marcos, o próprio Antônio Marcos, então é uma égua que ganhou tudo. Chegou no boi, ela botava. Botava. Então, essa égua deu tudo pra gente e ainda deu esse filho do Apolo. Mas é muito bacana, né. O que você achou da ideia de trazer pro sertão, a gente vai ter aqui o ano que vem, em Salgueira, uma etapa do circuito SQMP. Pra você, como criador, como é que você analisa a possibilidade de ter aqui uma etapa de um circuito de vaquejada que pontua animais registrados? Essa necessidade é grande, isso é um... realmente vem agregar pra gente que o pequeno criador aqui, como eu e vários outros, nós temos grande dificuldade de pontuar nossos animais, devido a dificuldade, a distância das corridas, as despesas que são altas, né. Imagine a gente sair e rodar 600, 700 quilômetros pra ir uma corrida que pontua. E a gente pode ter uma aqui próxima agora, no sertão. São muitos criadores hoje aqui com registro, com cavalos, com bons papéis. O sertão tem essa necessidade mesmo? Tem, o sertão tem essa necessidade porque hoje temos genética de qualidade, grandes criadores aqui na região, Araripina, Moripi, Trindade, Itubi, Salgueira, Serra Talhada, Araralhada, o Cariri aqui, que é a nossa igreja, Crate, Juazeiro do Norte, Barbalha, Missão Velha. Isso aqui está tudo próximo, então a necessidade de a gente ter corridas, que a gente possa pontuar e valorizar nossos animais, isso aí é muito importante. Daqui a pouquinho eu estou de volta falando mais desse Eras aqui e mostrando alguns animais excepcionais. Quando a do Rancho chega até você, pode ter certeza que o nosso compromisso é entregar o melhor em nutrição animal. Do cuidado com os animais de estimação até os de alta performance em produção. Nossas unidades funcionam com matérias-primas selecionadas e pesquisa técnica especializada para oferecer tudo o que você precisa. Nossos produtos estão presentes no Norte e Nordeste, proporcionando também suporte técnico para a obtenção dos melhores resultados com as rações do Rancho. Do Rancho. Conheça nossos produtos em duchancho.com.br. O nosso garanhão Iguaçu Chique traz a linhagem do Alcheide Zorreiro, o Doki Olena, Kishidemun e Starlight Frostlena. Ele é um garanhão que já tem uma campanha, já bem conhecido no Brasil afora, e agora está começando a surgir os primeiros produtos dele. O Iguaçu Chique vem cobrindo uma atriz das mais variadas linhagens comprovadas em vaquejada, como Mr. Patry, Vibra Solano, Dance Boys Keep e Elzorreiro. O Iguaçu Chique vem cobrindo uma atriz das mais variadas linhagens comprovadas em vaquejada, como Mr. Patry, Vibra Solano, Dance Boys Keep e Elzorreiro. O Iguaçu Chique vem cobrindo uma atriz das mais variadas linhagens comprovadas em vaquejada, como Mr. Patry, Vibra Solano, Dance Boys Keep e Elzorreiro. O Iguaçu Chique vem cobrindo uma atriz das mais variadas linhagens comprovadas em vaquejada, como Mr. Patry. Grandes animais, é assim que faz uma área de referência, mas é claro que o apoio da família é fundamental. E para falar da família, deixa eu chamar meu amigo Marcelo aqui, é bom demais ter filho, a esposa, os filhos, as filhas, os gerros, a nora e os netos aqui, tudo arrudeando, vendo você evoluir na criação de cavalo. Sim, é claro que a família estando junto é muito importante, porque sem a participação e o apoio deles fica difícil. Então vamos ver como é que a família participa dessa história? Acompanhe aí. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Cuidar da saúde com segurança e confiança e confiança é essencial. E aí 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 que é a grande estrela do área, né, o roxão. É um ponto muito novo, tem apenas dois anos. Cheguei através de uma marcelina, e me chamou para eu vir para o ônibus. Ele tinha fazido o convite, e cheguei até aqui. É o sucesso falhas. Foi campeão em Serrita, tirou o primeiro lugar, e de lá para cá, só em casa mesmo, e estão esperando o ponto futuro para nós ir até lá. Bom, Vinícius, conta a tua história aqui no ar. Como é que você começou aqui, como é que você conheceu o Nacélio? O Nacélio, primeiramente, a gente ainda é família. Entre a família dele, e quando ele comprou o Campeira, é o Campeira muito novinha. O Campeira, aí tem um rapaz que montava para ele lá no Ceará, em Charles, e essa égua veio para cá, eu acho que com dois anos e meio. E eu pedi para ir uma raquejada nela, até em Santana do Cariri, é a primeira vez que ela saiu, e lá a gente teve o primeiro e o segundo lugar nela. E o povo chamava, até é mangane dela lá, aquela bem pequenininha, franzinazinha, e o povo, você acha que até sem acreditar, porque o tamanho dos touros que a gente chegou a derrubar lá, pesava acho que mais dois tantos do que ela. Só que toda a vida ela teve aquela, como é que se diz, aquele, o dom de ganhar mesmo, que ela era boa mesmo. Ela não, é que hoje não está mais aqui, mas é boa do mesmo jeito. Essa ilha hoje aqui do Área 5 Estrela, eu vejo ele como um incentivador da nossa região. Por quê? Porque hoje vem gente de toda, até das escolas, hoje frequenta o Área 5 Estrela aqui, das escolas estadual, municipal, chega até aluno aqui, vai ver, quer dizer, é um ponto assim que a gente vê aqui, um incentivo muito grande para a nossa cidade. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.